Direito Meu, Direito Seu, a revista eletrônica que faltava na sua TV. Uma produção do Superior Tribunal de Justiça, um formato ágil, com linguagem simples. As decisões que regem o dia a dia do brasileiro. Eu sou Poliana Rezende e a gente se encontra em abril aqui, na TV Justiça, para saber o que é Direito Meu, Direito Seu. Você precisa conhecer para fazer valer.